Eu sou a Mia Esse lugar é incrível demais Será sorte, um sonho, ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem Yeah, 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 yeah Vem voar comigo, eu vou também Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou a Mia e o mundo é meu O Fantasma da Floresta Negra Versão Brasileira Back Studios Tortas fresquinhas de maçã Comprem enquanto tem E vai ter por um bom tempo Torta, madame Por que não compra duas? Depois de provar, vai querer ter comprado Depois de ter comido duas, vai querer ter comprado três Ele tá forçando, não tá? Obrigada Não custa tentar, né? Ah Como está o negócio? Olha, eu não consigo nem contar quantas A gente já vendeu Não sabe contar até quatro? Quatro? Foi só isso Bom, o dia é longo Manda algumas pessoas pra minha loja Enquanto isso pode ser? Hum, essas estão bem mais cheirosas Que as tortas lá de dentro O que foi que ela disse? Ah, ela disse que queria saber o que tem dentro delas Maçãs, madame, maçãs Ai Ai, eu não tinha visto você, Mia Eu gosto dessa sua barraquinha, é adorável Estamos conseguindo dinheiro pra ajudar os outros, Violeta Sabe? Ajudar Conhece essa palavra? Eu conheço a palavra dinheiro Eu nem escutei o resto que você falou Quer saber, Mario? Se você precisa de dinheiro extra A mansão da minha mãe tá precisando de mão de obra forte Eu posso recomendar você pra ela Eu acho que a gente vai se virar bem sem isso, né, Mario? Ah, é, Mia Eu posso pagar mais do que esse hobbizinho E com certeza seria menos vergonhoso E muito mais divertido Que tal uma fatia por conta da casa? Ai, não Desculpe, voou um pedaço de torta molhada em você acidentalmente Gostaria de outro? Que foi? Ela mereceu, ué Tortas frescas, compre enquanto estão quentes Já é um começo, né? Não, um começo muito bom Mia, desse jeito a gente vai precisar de mais cinquenta pessoas e cinquenta dessas barracas E a gente ainda nem fez as tortas de amanhã Você não tá considerando trabalhar mesmo pra Violeta, né? Não é isso que eu quero Tem certeza? Eu vi aqueles cílios te chamando Esquece, é Violeta, eu tô tentando ajudar o Renzo Talvez eu possa trabalhar meio período Metade dos dias quando o Renzo não precisar de mim na fazenda Só algumas semanas disso pode pagar pelo menos um pedaço do que ele deve Isso é sério? Faria isso por ele? Pra qualquer um, não Mas pro Renzo, com certeza É um começo É um começo Um começo Eu te amo, sabia? Cadê o Mário? Os porcos precisam comer Eu acho que ele foi Eu não tenho certeza, mas talvez eu consiga ver ele da janela lá de cima Fica com a Mimi pra mim Janela de cima? Tchau Olá, Mia Diga sua senha Não tenha medo do fantasma ou da negra floresta Lembre-se do que você mais respeita Uma reunião da Copa lá? Uma reunião da Copa lá? Uma reunião da Copa lá? A pimenta é a única arma contra a Garga, o monstro do Rixel Então não brinque com ela, Puddle Não, não, eu tô só expondo ela ao ar pra potencializar Eu atiro você daqui Você joga a coisa quente quando estiver em cima deles aqui Você aterrissa aqui e a gargona te manda de volta Mais fácil não dá Asegure-se que os bichos estejam perto do carrinho de pimenta Para! Preparado? Oh, não! Mais o quê? Oh, não! Oh, não! Parem eles! Cuidado! Valeu, Mia, e bem-vinda de volta É muito bom te ver Não! Paddle, precisamos do domo d'água! Ah! Eu aço do ele! Mia! 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 Ah! Tudo bem, tudo bem! Eu sei que tá funcionando Se eu pudesse lembrar como eu fiz funcionar Lembra rápido! Você girou esse botão? Não! Nem sei pra que serve isso Poddle! Eu vou conseguir! Vou conseguir! Olha! Tem uma alavanca emperrada! Poddle, agora! Oof! Ah! 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 Tem mais deles ali! Ah! 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 Vamos ajudar nossos amigos! Ah! Ah! Eu pego eles! Você vai errar! Eu pego eles! Ai, meu carrinho de pimentas! Oh, não! Oh, não! Tarde demais! A não ser que encontremos mais dessas pimentas, estaremos indefesos contra o Rixiel e o dragão dele. Se você tivesse me deixado atirar ali... Se você tivesse me deixado atirar ali... Parem com isso. Vocês dois. O que está feito, está feito. Podol, onde conseguiu essas pimentas? Ah, no caminho das pimentas. Tem um abastecimento infinito lá. Ou pelo menos tinha, né? Até eu ter pego todas. E aí o abastecimento infinito... Acabou. E não tem mais em nenhum lugar? Ah, tem sim. Na Floresta Negra. Vamos lá pegar, então. Perfeito! Não! O quê? Um fantasma terrível assombra essa floresta. E não é para brincar com ele. Não tenha medo do fantasma ou da negra floresta. Lembre-se do que você mais respeita. É o último oráculo. Só pode ser sobre a Floresta Negra. Se eles não devem ter medo da floresta, talvez não seja tão perigosa quanto a gente acha. Nenhum elfo pode entrar naquela floresta. Vocês me ouviram? Eu sou o rei e assim eu comando. Entenderam? Então ele já se decidiu. Aos seus trabalhos. Quaisquer que sejam eles. Eu vou para a Floresta Negra. Entra na fila. Tuquito, todas as pimentas foram destruídas? É extraordinário! E você achou que meu plano não ia funcionar, hein? Tem mais? O unicórnio alado? Continue. Eu sei o que o oráculo diz para não ter medo desse lugar. Mas agora, isso não está ajudando. Tenta pensar em coisas felizes, como a vez em que o Moe esqueceu de colocar água no brilho d'água. Ou o dia que a Yuko deu de cara numa árvore. Quando eu era criança. Uou! Será que vocês podem parar? Não. Não sei se a gente está indo pelo caminho certo, Don Chow. As pimentas podem estar em qualquer lugar. Você ouviu isso? Foi só o vento. Espero. Talvez o seu pai estivesse certo sobre esse lugar. Ali! Está guiando a gente. Ele quer que a gente vá por ali. É, talvez ali ele possa devorar nossas almas. Ou fazer qualquer outra coisa de fantasma. Só tem um jeito de descobrir. Precisamos entender a segunda parte do oráculo. Saiba o que você mais respeita. Bom, o que você respeita, Mia? Eu não sei. Pessoas? Honestidade? Todos os seres vivos. É isso! Natureza! Respeite a floresta! Oi, Yuko! Eu também respeito paz e silêncio, sabia? Eu só nunca consigo. Ai, pobrezinho. Vem cá. Ele está morto, né? Ele não vai, você sabe, pular ou fazer qualquer coisa. O sapo não está morto. Ele está dormindo. Então ele vai pular? Ah, isso é cardo do sono. Eu já li sobre ele. Seus espinhos te fazem dormir por horas. Mas tudo bem. Tem uns caminhos livres por aqui. Esse parece ser bom. O On Chow disse que está farejando pimentas. Estamos perto. Vocês viram isso? Ele me parou. Por que ele me parou? Mia, cuidado! Calma aí, plantinha. Calma aí, tá? Não, se o oráculo disse que a gente tem que respeitar a natureza, atirar nas plantas não é exatamente isso, né? Eu acho que as plantas estão com fome. Ei, tem umas ameixas aqui. Talvez elas comam um pouco. Ai! Coça! A gente não está sozinho. Não, Yuko! Pode ser uma armadilha. Agora, como a gente atravessa essas plantas? Hum... Isso foi uma boa ideia. Eu tenho os meus momentos. E então, lá estava eu, sozinho em um barco furado com enguias venenosas e ferozes, circulando as águas ao meu redor. E bem quando... Ah! 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 Entendi! Estou te entediando tanto, não é? Saiba que eu deixo meu público enfeitiçado somente com as minhas histórias. Ah! Ah! Agora passou dos limites. Ah! Garga! Não faz isso também. Gargo do sono. Sabia que minhas histórias eram boas. Ah! Uou! Uou! Ui! Árvore estúpida, estúpida, estúpida! Tô começando a odiar esse lugar. Bom tchau, você achou! O fantasma é de novo. Ele tá aqui. Viemos de muito longe pra deixar ele atrapalhar. Atrapalhar? Na verdade, ele ajudou muito. Ele guiou a gente e me parou na hora que eu ia bater naquela planta. Ele está do nosso lado. O que isso significa? Parece... Parece um aviso. Todo mundo se esconde. O unicórnio está aqui. Eu pego ele. Claro que não. Ele é meu. Vocês dois podem parar. Pra começar, foi assim que a gente ficou nessa situação. Se a gente vai sair daqui, vai ser trabalhando junto. Tá bem? Tá bem. Tá bem. Preciso de algo que atrapalhe ele. Algo... Que coça! Ei, Rixel! Então, quer brincar um pouco, né? Vamos brincar de escapar do chicote. Ah! 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 Indigestos, eu voltarei, elfos Bom trabalho, Yuko Você também não foi nada mal Ah não, as pimentas Peraí, cadê a Mia? Mia, você está bem? Estou, graças ao fantasma Ele é bem menos fantasmagórico do que a gente achava E bem mais prestativo E você acha que só porque voltou com pimentas suficientes para nos defender por meses Eu esquecerei que você me desobedeceu? Ah, por favor, meu querido, só diga que está tudo bem Tá bom, tá bom Você fez bem Todos nós fizemos, juntos É isso aí Só não me desobedeça de novo Está abusando da sorte Ah, e sorte a minha eu tenho que ir Aí está você Está preparada para a minha mundialmente conhecida sopa minestrone? Com certeza O que foi? Ah, nada É só que eu já comi muita pimenta, só isso E isso é ruim? Não, só muita Ah, é só que eu já comiça 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 Ah, é só que eu já comiça